Boa noite meninas, como nós combinamos a toalha de banho já está pronta, só tem só um passo aqui que eu deixei para a gente fazer juntas E está aqui, aquela outra foi de rosto e essa aqui é de banho Então toda bordada com fita e a única bordada que tem com linha, que é a linha círculo É esse ponto aresta aqui e a de seda que é os botãozinhos somente E também o miolinho de ponto francês, esse miolinho Está aqui, tudo bordada com fita número 2 e fita número 1 E vamos lá, vamos terminar isso aqui Eu prometi que eu ia até, quando eu estivesse perto de terminar elas Eu trazia para compartilhar com vocês o bordado e trazer qualquer coisa para a gente bordar junto Eu trouxe aqui para a gente fazer os botãozinhos de ponto aresta Então vamos lá Olá meninas Voltei para fazer o pontinho com vocês Quero dizer para vocês Que esse tipo de toalha aqui Ele não tem o canto para bordar E eu gosto de bordar nessa parte mais fofa Então o que é que eu fiz? Vou explicar para vocês Como ela é uma toalha de encomenda Eu não podia estar riscando a toalha aqui para melar a toalha da pessoa Então, eu fiz o seguinte Eu não risquei ela com giz nem com nada Eu simplesmente coloquei uma linha branca na agulha Linha de costurar E fiquei dando uns pontinhos em cada canto que eu queria colocar uma rosa Botei um pontinho branco aqui Um pontinho branco, mas sendo bem folgadinho Para quando terminar você tirar E botei, deixei até aqui um, está vendo aí? A prova está aqui, está vendo aí? Eu botei os pontinhos bem folgadinho Porque depois eu só puxava a linha E já saía Aí botei marcando aqui Porque eu só queria três rosas Botei marcando três rosas Botei marcando cinco botão Botei marcando uma rosinha pequenininha Aquela que eu ensinei ontem para vocês Pronto Os pontos aresta Eu fiz da criatividade da minha cabeça Como vocês também podem fazer na de vocês Porque isso aqui chama-se Bordado à mão livre Não tem uma quilometragem certa Para a gente fazer Aquilo perfeito, certinho, não A gente cria da nossa cabeça E joga na toalha E deixa correr livre A nossa criatividade E dá tudo certo Agora, quando eu comprar Vou ver se eu comprou Uma toalhinha de fio pequena Para eu ensinar a vocês Como foi os pontinhos que eu dei Foi só uns pontinhos assim Marcando o canto Como que fosse giz Para não melar a toalha Eu fiz com linha Então vamos lá A gente vamos bordar agora Vamos bordar aqui Os botãozinhos Dentro desse ponto aresta Que esses aqui já estão prontos Só falta esse Tão fácil Meninas Bordar com fita É bom demais Pense, viu Muito bom Coloca aqui Tá vendo aí Tô bordando com a linha de seda Porque a vista ser toda feita na fita Eu quero ela com linha de seda também Os botãozinhos De margarida Não fecha muito Para não ficar feio Tá vendo Que dentro do ponto aresta Que esse ponto aqui Para mim Na época que eu aprendi Chamava-se ponto aresta Agora aí Tem um Tado uns pontos Que eu não sei Eu não sei Como é que muda Tanto de nome assim Mas Cada um tem o seu, né Esse é aresta E não vai deixar de ser aresta De jeito nenhum Para mim Porque foi assim Que eu aprendi Aí Eu não sei Como vocês conhecem ele Sei que eu conheço Por aresta E pronto E tô bordando Para vocês Que é o importante É eu mostrar Para vocês Essas novidades Porque se vocês quiserem Comprar suas toalhas Aí de banho E não quiser bordar direto Do bramante Você só ia marcar A toalhinha Sendo de vocês Vocês podem marcar Até com giz Porque não fica mancha não Eu tive medo de manchar Porque é azul escuro Aí eu não quis colocar Giz nela Aí tem Eu ouvi dizer Que tem lápis De olho branco Também Que não bota mancha não Ainda vou tentar Tentar em outra Olha Tem tanto bordado Com fita Bonito Para mostrar Para vocês Para a toalha de banho Que vocês nem queiram saber Viu Tem cada coisa linda De pouco a pouco Eu vou Eu vou bordando Quando o meu Câmera Me vem Aí Eu bordo melhor Mais tranquila Porque ele vai gravando E eu fico mais tranquila Quando não vem Eu boto sozinha mesmo Sai uma banda sim Uma banda não Mas o que vale É o meu coração Que é grande Para vocês E a vontade de ensinar E vocês vai me desculpando E botando o like Para me agradecer Isso é besteira A gente não sabe Nem para que está Para que tanta besteira O que vale é aprender O que eu não ensinar Não li Ensino no outro Repito o ponto A gente aqui Está tudo em casa É tudo uma família No quanto ser assim Esse ponto Não deu para ver não Ficou embaçado Nem se preocupe Porque eu mesmo sei Das minhas Dos meus defeitos No outro dia Eu com dois dias Eu com três Eu boto ele Boto novamente Está vendo aí Os botãozinhos Se vocês gostar Dê like aí Comente Esse botão É muito fácil De fazer Eu já ensinei ele Mas eu estou com vontade De voltar A ensinar Novamente ele Mas só quando O menino tiver Tempo de vir gravar Para mim Porque eu fico Mais à vontade Para ensinar ele Porque ele é muito bonito E muito fácil Ok? Também estou devendo Um botão de rosa Para uma pessoa E vou tirar um tempinho Para ensinar também Fica na paz De Jesus Cristo Compartilhe Bastante Esse vídeo Está vendo aí